Eu sei quem sou, sei pra onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Algumas sua voz, minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, gemina, copa bonita Sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não derrorou Sou a semente que o espinho não sufocou Sou a árvore de bons frutos, se foi Deus que recutou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebradas em estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns estão brotando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos E tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos Aliviam cansados, mantam sorrisos e erros Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai trotar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai trotar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam Na Bahia é só valente, troncos, fortes de raiz Do The Half e os pomares estão verdes e viris Em Rio, quem te viu a floresta sofre o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de leino, a mapa é espírito santo Nem o frio impede que a goleita seja forte lá em Porto Alegue Árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons flutos Purifica o clima, gera bons flutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai trotar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Serenda de this Gates de Snake de Sana da Se você faz Deus A Que Mas se Não Mas Só B Pas Or Danilo E aí elevação do jogo. E elevação entre os braços dos equipos. 4-0 para o Ajax. Na sua equipe, Danilo. Mas uma boa boa luta para o Ajax. E eles continuam. Um longo prazo. Atuba no Castillo. E o Danilo, o Susa Campos, elevação do jogo, mas não sei que o gente. Mas o time do jogo, não sei que o time, não sei o que o time. Mano, eu sei que isso, eu sei que é a primeira vez que é a primeira vez. Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro que as árvores somos nós Ao som da sua voz, minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, gemerou a fapa bonita Sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Sou a árvore de bons frutos, se foi Deus que recutou Árvore que não produzo, estrada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são outros, sei que tão infarados e são assim Multiplicam diariamente e já passam de milhões Estão em vários bares, quebradas e estados E é sempre um prazer poder te revisitar Uns estão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chevão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip-hop, tome meu fruto Eu sei quem estou, que triste você não me pôr Sem mim e vim, sei quem aqui me encontrou Jesus, eu já deixei o que as redes ou no chumas Eu vou lá, sou a boss, minha alma pro x Eu vou lá, sou eu, eu não sei Eu vou lá, sei o que eu sei Ele é grunna minha casa, ele é grunna minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Vez em guerra, sem cada limão, Practipo 7 e na ½a Sou a sementi que não se transforma só Sou a sementi que o pára não demorou Sou a sementi que o espinja não Sou a sementi que o espinja não Sou o plástico na O-Zenco, novas em uma vez Eu tô tão feliz, como o espinja não Eu tôilighto, meu conflito na TASIC Vira lenha, se serve pra queimar e me desculpa na cabia Purifico o clima, gera pão os frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que tão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebra das estados E é sempre com prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos E tenho também o respeito dos pais E as letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais Sem patentes multinacionais Elas curam drogados que evitam abortos Aliviam cansaço, mandam sorrisos sem rote A árvore que não flores, escrava viram E usa segura de mar e transiza na fonteira E refito o clima, cheira para os frutos E refito o clima, cheira para os frutos E refito o clima, cheira para os frutos Lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes E não tomam na Bahia, é só valente Trontos, fortes, que raiz Tudo é rap, os pomares estão verdes e viris Em Rio, que te viu a floresta Só que o morro desce do outro lado Arrebenta o fogueto e brota até nós É canta, planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais Doces frutos em Goiás Santa Catarina, é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos ponteirinhos Só madeira de lei, não amava espírito santo Nem o frio impede que a goleira seja forte lá em Porto Aleg A goleira é com o estudo e nada vira lenha Só serve pra queimar e vira suja na fonteira E refito o clima, gera bons frutos E refito o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouros Que enfrentaram espinhas Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus eu jardineiro que as árvores somos nós Somos, 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 Onde eu corro, tanto amor, onde chego levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais Sem patentes multinacionais Elas curram drogadas e evitam abortos Aliviam o cansaço para o sorriso, sem efeitos Parvalente não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons lutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai trotar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai trotar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvio pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam na Bahia Só valente, tronco, esportes, que raiz Tudo é rap, os pomares estão verdes e verices Em Rio que te viu a floresta sofre o morro Desce do outro lado, arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, trouxelos em Goiás Sou catarinato, é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui trondolos, canterrões Sua madeira de lei no Amapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a goleita seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons lutos Purifica o clima, gera bons lutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus, o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos Jesus, o jardineiro e as árvores somos nós A CIDADE NO BRASIL Eu sei quem sou, sei onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é jardineiro e as árvores somos nós, alçando a sua voz Minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada gário Fez em terra, zéca, germina e papo abonida Sou a semente que não se põe o sol Sou a semente que o pássaro não demorou Sou a semente que o espinho não se propõe Sou a árvore de voz, frutos e boi, Deus quer reclutou A árvore que não produz, nada vira lenta Só sabe que pode tomar e vira cinza na fonteira Basta początku global e vai Big B disgusting Basta devendo pra dar no qual a alegria Bom Jesus Quando for R na verdade pedido A Spielitz 가� sağa pare de Contaifa Com earned o Impresor A Querareames Basta devendo pra Darra Us a Active Mission A pistoleta Gira Basta Basta Can ush fight En A 私 Estão em vários bairros quebra das estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns estão brotando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos E tenho também o respeito dos pais Minhas letras são tantas medicinais Sem efeitos colaterais Sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos Aliviam cansaço, mas com um sorriso sem rosto A vareta é novo, nada vira lenha Só serve pra animar E nas ruas estão na ponteira E por efeito com lima Já era bom os lucros, já era bom os lucros Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai contar a minha raiz Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai contar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz Tudo é rap, os pomares estão verdes e viris Ei Rio, quem te viu a floresta sofre o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais Doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha Tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Guamapa, espírito santo Nem o frio impede que a goleira seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai plantar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai plantar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus é jardineiro que as árvores somos nós Somos, 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 somos Jesus é jardineiro que as árvores somos nós Meu Deus! Os Sérgio da Câmara Os Sérgio da Câmara Vamos ver mais um pouco. 2 momentos foram. E o que foi? 1-1 gol. 1-1 gol. 1-1 gol. 1-2. Fregador 2. Apocalipse 19. Eu estava morto, mas sei que hoje ficou. 2-1 gol. 2-1 gol. 2-1 gol. 2-1 gol. 3-1 gol. 3-1 gol. Eu sei quem sou. Sei pra onde vou. Sei pra onde vim. Sei quem é que me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz. Minha alma floresce. O fruto nasceu. Flores crescem. Ele entrou na minha casa. Ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha. Cuidou de cada galho. Fez em terra seca, germinar. Copa bonita. E sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Sou a árvores e a mos frutos se tornou.